O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, assinou no dia 17 de novembro, junto ao ministro da Defesa do Catar, Khalid Bin Mohamed Al-Atiaia, memorando de entendimento e assuntos relativos ao desenvolvimento, a produção e a comercialização de produtos de defesa. Em 2019 e 2020, o Catar adquiriu 51,6 milhões de dólares em produtos da Base Industrial de Defesa brasileira. E você, o que achou da notícia? Deixe aí seu comentário no canal e segue a gente!